Travessão é um importante polo comercial do município de Camamu. Fica às margens da BR-101. Olha o que nós estamos fazendo. Esse centro de comercialização da agricultura familiar. Vai ser um show. Nós estamos brevemente inaugurando mais esse espaço de comercialização, que é um dos grandes e importantes polos para que a agricultura familiar possa vender os seus produtos. Aqui nós temos uma agricultura familiar pujante. E com a ajuda da prefeitura, com a colaboração do governo municipal, nós vamos fazer este polo aqui em Travessão, que servirá para a exposição e venda dos produtos de mais de 15 assentamentos de reforma agrária, de criombolas, de indígenas e de outros tipos de agricultores familiares presentes no município de Camamu. Vocês não fazem ideia do que isso aqui vai mudar a vida desses agricultores familiares. E nós estamos muito felizes, porque encontramos uma receptividade muito alta no prefeito e com certeza nós teremos sucesso nesse nosso empreendimento. Obrigado. 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 Obrigado.